E aí galera, beleza? Aqui quem fala com vocês agora é o Felipe Agosto treinando mais um vídeo. E agora treinando Trópico 5, jogando aqui nessa construção muito louca aqui que eu já joguei um monte de vez e deu errado pra caralho. Porque eles não aceitam realmente o estado ateísta, eles ficam muito puto quando é um estado ateísta. Agora eu coloquei aqui qualquer religião nessa por aqui e minha popularidade está boa. Eu achei também essa mina aqui de bauxita que eu não tinha visto, acabei de construir a mina nela aqui. Eu troquei muitas as constituições lá que eu tinha colocado, eu troquei elas. Tem agora essas opções aqui, tá... sim, eu. Ok, tem isso aqui também é pra fazer Steel Mill. Dá, dá, eu faço, beleza. E eu já tô construindo mais aqui, ó, eu construí uma escola primária aqui. Acabei de construir um colégio aqui, ó, acabou de ser construído, nem tem professor aqui ainda. Vou construir mais coisas também porque eu tô sem dinheiro agora. Acho que eu vou fazer um outro porto. Sim, eu vou fazer um outro porto, vou dar uma doca aqui. Vou ver onde tem peixe, pra eu não colocar na frente. Tem uma peixaria aqui, aqui tem uma... Só uma? Acho que tem uma, tá aqui? Ah, não sei não. Se foda a porra toda, eu gosto muito pra caralho. Vou construir uma outra doca aqui, vem cá, delícia. Ai, delícia. Ai, ai. Ô, bosta. Eu tô doente também, então a minha voz vai ficar assim zoada pra porra. Porque eu tô meio gripado, não sei, só tô ficando doente todo dia. Deve ser o Zika vírus, mentira. Você é louco, cachoeira. Presidente, os tropicais esperam a eleições no ano passado. Eles desejam mostrar que a sua última vez que a sua prefeitação é para mim. Eles podem ter que superar. Eu, Maruja Rabugenta. Maruja? Meu nome é Maruja? Porra é essa? Rabugenta Maruja? Eu não tô ligado. Eu fiz dois contratos de exportações aqui também. Deixa eu mostrar aqui, ó. É, eu tô exportando madeira e pineapple. Pineapple é o quê? É o quê? Banana? Não, não é banana. É o quê? Pineapple. Pineapple. Eu não sei o que é pineapple. Eu não sei. A Steel Mill precisa de coal e ferro. Não, isso aqui é ferro, produz aço, precisa de carvão e bote. Bote, bote. Pegar a imigrança aqui. Então, acho que eu vou fazer... Eu não tenho coal aqui produzindo, né? Eu vou importar coal. Tira a de... A de... A de... De madeira. De madeira. Não, não, não. Tira a de pineapple. Pineapple. Importando... Eu tô importando madeira. Importando ouro. Tá, eu vou tirar... Vou parar de exportar pineapple. Ah, não. Mas eu tô importando madeira, então eu tenho que parar de exportar. Para de exportar madeira. E vamos importar carvão. Cadê? Aqui, ó. Venezuela produz carvão. Eu posso importar dela. Quem mais produz carvão? Só a Venezuela? É. Vou pegar da Venezuela, então. Qual? Cadê qual? Ô, bosta. Aqui. Vamos importar da Venezuela. Baratinho. Estou vencendo as eleições por 4%. Vou tentar melhorar isso aí. Fazendo coisas legais para o povo. Dá uma clínica. Clínica é muito legal, né? Nem é necessidade. Mas é legal. Quer dizer, clínica, né? Eu dou. Política. 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 Eu dou. E o povo fica feliz. Dou não, né? É obrigado. Mas eu dou. E elas acham que eu estou fazendo a caridade. E ficam felizes comigo. E assim o mundo vive. Tá. A Constituição apareceu aqui. Vou fazer com esse aqui. Totalitário. O Estado vai controlar tudo. Vai ser uma ditadura essa porra. O Estado vai controlar tudo. É. A política vai ser. Política que todos podem trabalhar. Imigração. Esse aqui. Tá bom. Normal. Ok. Ó. As eleições estão mais pau a pau. Ah não. Tá não. Tô quase 60%. Ô delícia. Ó lá. Tanto que é fácil. Você tá no governo. Controla o dinheiro das pessoas. Vai lá. Faz uma coisinha. E assim que eu tô todo feliz com você. É fácil assim, né? Fácil demais. Vou contratar uns carinha aqui. Tá faltando. Não tá produzindo. Por quê? Tá faltando o quê, cara? Uau. Ih. Bota. Bota. Que bosta é essa? Eu ainda vou tentar fraudar essas eleições. Só pra não ter perigo. Porque eu já perdi a popularidade. Vou... Eu tenho que construir mais uma... De madeira. Madeira não. Esqueci. É de... Tabaco. Que eu acabei de construir uma... Indústria de... Cigarro. Então... Vou fazer isso aqui. Ô bosta. Por que eu não posso? Território inexplorado. Ah. Vai se fuder. Ô bosta. Então vou fazer menorzinho a plantação. Só pra ser rápido. Aqui não pode. Aqui pode. Faz aí pequenininha. Mel. Nossa. A indústria de cigarro é muito grande. Droga, droga, droga. Meu polaridade caiu logo agora. Sova. Sova essa bosta. Não quer começar do começo não. Nossa senhora. Meu Deus. Não posso perder isso não. Não, meu Deus. Não, 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 não. Não posso perder isso não. Vai. Vai pelo lado. Sobe, sobe, sobe. O que eu posso fazer pra vocês? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, Jesus. Ai, Jesus. Ai, Jesus. Eu tenho um cabaré. Vou fazer uma ópera. Vocês gostam de ópera, não gostam? Ou não. Vocês querem outro cabaré? Eu dou outro cabaré pra vocês. Não tem problema. Eu ganhando as eleições? Tá tudo suave. Fazer essa papelaria aqui é muito louca. Tá bom. Vou fazer isso aqui pra vocês. Pra vocês, né? Eu... Farola, isso aqui tudo. Tá, faz aqui. E eu vou kick build. Vai, vai. Vai, Mel. Vai, Mel. Vai, Mel. Rapto. Vem pessoas trabalhar aqui. Beleza. Tá trabalhando. Vai. Dá popularidade. Dá popularidade pra mim. Popularidade. Não, não, não. Não, não posso perder isso, não. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Vai aqui, dá mais essa taverna. Faz essa taverna aqui pra pessoa. As pessoas amam uma taverna. Eu sei que elas amam uma taverna. Então, eu vou fazer mais uma taverninha aqui pra vocês. Ah, entra. Entra nessa taverna aí. Tem cabaré aqui? Ou não tem? Deixa eu ver. Eu não tenho cabaré aqui, não? Ah, tem um cabaré aqui, ó. Cabaré da Lena. Ô, rapá. Cabaré é bom. Vai, cara. Não. Vamos, galera. Acelera. Dá o pique. 49%. Vai. Chega a 51. Vai. 51, cara. Não, 51. Vai. Não dá dinheiro aí pra popularidade subir. Vai. Vamos. Vamos, meu amigo. Vamos. Acelera. Vai. Vai. Acelera. Acelera muito. Não. Não desce, não. Vou valorar. Não. Boa. 51%. Delícia. Tesão. Bonito e gostosão. Felipe. Tesão. Bonito e gostosão. Caralho. Ninguém vem trabalhar nessa fábrica, não? Ô, louco, meu. Ah, precisa de escola, meu. Precisa de escola, meu. Ah, 50%. Não. Não. Ah, não. Isso aqui não tem democracia, não. Eu esqueci. Ô, bosta. Tô aqui pangando. Isso aqui é uma ditadura. Ô, mas eu panguei agora, hein. Olha lá. Vê, tem um tornado só pra zoar. Rapaz, você quebrar esse bunker aqui, nós resolvemos a porrada. Você tá me tirando. Os aliados me deram dinheiro. Foda-se. Eu canto pra caralho, né? Não, vai se foder. Ô, bosta. Devia ter pegado aquela lá e excluído essa aqui. Ah, não sei quanto tempo de gravação tá, cara. Porque eu fico gravando muito tempo, depois eu corto a edição. Então, talvez tenha, sei lá, um milhão de anos nesse vídeo. E eu não sei. Agora eu vou fazer uma grana pra caralho. Ô, bosta. Eu quero trabalhadores aqui. Ninguém vai trabalhar nessa bosta, não? Tem 29 trabalhos abertos, 36 desempregados. Ah, velho. Vai se foder. Só tem cara que não estuda nessa bosta. Tem que fazer mais uma plantação de maconha aqui. Nossa, tinha que ter plantação de maconha. Seria louco mesmo. Iria ser louco pra caralho. O que eu tenho de plantação aqui? Eu tenho aqui... É... Chocolate, banana, tenho açúcar, tenho algodão e tabaco. Tem banana, né? Deixa eu ver. Banana é essa aqui. É, banana. 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 Eu não tenho de café, então não vai fazer café. Bastante café. Café. Porque tem gente desempregada nessa bosta. Vai, ó. Ah, vou morrer de jeito aqui com essa doença desgraçada. Não sai de mim, capeta. Eu vou morrer, meu Nossa senhora, essa garganta minha tá doendo Tá doendo não, tá coçando, tá ligado? Nossa, é horrível desse jeito Ah, eu não fiz bagulho de estacionamento Vou fazer pra esse povo aqui Cusão, hein? Você é louco, cachoeira Você é louco, cachoeira De jeito que as meninas não aguentam, hein? Deve tá ouvindo isso aí tudo Mejando o Guaraná, moleque Não tô te entendendo, parça Caralho, eu posso pesquisar tanque? Uh, delícia Opa, peraí, eu vi o socialismo ali Não, 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 eu quero ser socialista, porra Porra, meu Eu sou socialista, meu Peraí, 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 peraí Socialismo, meu Eu posso, porra Eu posso ser socialista, meu Eu vou ser socialista nessa porra Só pra fazer o socialismo dar certo E esfregar na cara dos Dos capitalistas Ah, eu vou pegar assim, ó Veja que o socialismo dá certo Eu consegui fazer no trópico Os caras vão dar um tapa-nore Mel Deixa eu dar um Uns trabalhador aqui Vem cá, trabalha aqui, bel Ó, tô cheio da grana aqui Eu vou usar essa grana pra É... Upar todas as casas de uma vez Modernizar todas as casas aqui Custa 42 mil Deixa eu ver se eu tô Sim, eu tô positivo Vou fazer, vamos fazer Vamos evoluir tudo Ah, peraí, deixa eu ver isso aqui primeiro Exportar 10 mil de fruta Tá bom Exportar 10 mil de Eclote Good done Beleza Agora eu vou Modernizar Todas Ó como é que lá Caralho, moleque Fica bonitinho Minhas casinhas bonitinhas Ah, agora a população Tá toda na rua Ô, bosta Tá vendo um ataque rebelde Aqui E eu vou ter que abater eles Sou obrigado a abatê-los Vamos ver se eu consigo Uma mulher, por favor Quando eu vou Caralho Caralho Você não vai Caralho Uma mulher, por favor É, um exército já foi Tem outros Rebeldo não? Ok, galera Ah, então Foda-se Todo mundo Houve um bom tempo, né? Então Deus Amor 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 Eu vou comprar eles Comprei Pronto Mas, galera Esse vídeo vai ficando por aqui Se você gostou Dá um like Inscreva no meu canal Se você não é inscrito Veja meus outros vídeos Nos meus outros canais Também É Se quiser compartilha aí também Eu não sei quanto tempo de vídeo Tá? Então me desculpa Pode estar grande Eu posso ficar cortando o vídeo É Mas é só isso aí Valeu Falou Um abraço Fui Tchau 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 Tchau